Meu Patrãozinho No meio da igreja de paz e alva Quando eu cheguei aqui, meu senhor Bora, meu rei! Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava No meio da igreja de paz e alva Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava Para onde é? Neste lugar A rua de novo A de Amor e Rega A de Amor e Rega A de Amor e Rega É fogo santo Aqui neste lugar E desembarca o vaso de Jesus Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite E desembarca o vaso de Jesus Enche de azeite Enche de azeite Gente de azeite Para onde ganhar Nesse lugar Carruagem de fogo Acabou de chegar Para onde ganhar Nesse lugar Carruagem de fogo Acabou de chegar Liga, 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 liga Nessa hora Pede, 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 pede Para Jesus agora Liga, 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 liga Nessa hora Pede, pede, pede Para Jesus agora Jacó segurou o anjo Segurou o anjo Não deixou subir Jacó segurou o anjo Segurou o anjo Não deixou subir O anjo Perguntou O que queres Tente passar Jacó lhe respondeu Tá na minha peça pra depois subir 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 Vai, tá na minha peça Meu padrão Johnny Santos Dentro da noite de Lagoa Véria Espírito Santo Um abraço, meu rei Tá na minha peça pra depois subir Tá na minha peça pra depois subir Tá na minha peça pra depois subir Já tá o senhor não anjo Já tá o senhor não anjo Se eu não anjo e não deixou subir O anjo me perguntou O que queres que eu te faça? Já tá o senhor não anjo e não anjo Minha bateria vai Vem cá 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 Senti que alguém me tocou Olhei pra ver quem era Olhei pra ver quem era safonero Era o anjo do senhor Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do senhor já está nesse lugar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do senhor já está nesse lugar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do senhor já está nesse lugar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do senhor já está nesse lugar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do senhor já está nesse lugar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do senhor já está nesse lugar Liga, 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 minha senhora Pede, 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 meu Jesus, agora O patrãozinho, Carlos Batista, o Val O moral, cinco Pede, 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 p Enche ele de azeite 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 Mandaram chamar o profeta de fogo E o profeta já apareceu Mandaram chamar o anjo de fogo Ele é de fogo, ele é de Deus Mandaram chamar o profeta de fogo E o profeta já apareceu Mandaram chamar o anjo de fogo Ele é de fogo, ele é de Deus Sai da frente coisa ruim Jesus pisa na tua cabeça Sai da frente coisa ruim Jesus pisa na tua cabeça Ele é de fogo, ele é de fogo Ele é de fogo, ele é de fogo, ele é de fogo Ele é de fogo, ele é de fogo Ele é de fogo, ele é de fogo, ele é de força Um anjo chegou na ilusão E entra no mistério e começa a adorar O anjo chegou com a ilusão Cometa no mistério e começa a morar Viva azul no manto, tem voz no mistério Vai ser revelado o menino do diabo pé Viva azul no manto, tem voz no mistério Vai ser revelado o pecado do diabo pé Viva azul no manto, tem voz no mistério Vai ser revelado o pecado do diabo pé Viva azul no manto, tem voz no mistério Vai ser revelado o pecado do diabo pé Eu tenho poder de ver Nesse lugar O áudio vai te faltar Eu tenho poder de Deus aqui neste lugar O áudio vai te faltar Tem poder de ver Neste lugar Sinta Sinta a essência do Espírito Santo Toca em você Sinta Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Renovar as forças desse crente Eu disse Toca, Senhor Renovar as forças Renovar as forças Eu disse Toca, Senhor Renovar as forças desse crente Renovar as forças desse crente Tem crente que está buscando a presença de Jeová Presença de Jeová Tem crente que já está chorando a presença de Jeová Presença de Jeová Então Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Aleluia 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 Tem crente aí falando em línguas distantes Tem crente no mistério Crente profetizado Tem crente colocando as mãos e Deus fazendo milagre Toca, Senhor Toca, Senhor Aleluia Eu disse Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Toca naquele sim Nesse momento estão Ouvindo esse áudio Passando pela internet Senhor, toca Toca, Senhor Toca nesse momento Mais um milagre Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Vai curando, Deus Vai curando agora Vai No nome de Jesus Onde houver Enfermidade O Senhor toca E vai curando Vai curando Vai libertando Onde houver Alguém depressivo O Senhor toca Vai curando Vai libertando Onde houver Alguém Que está com Enfermidade Senhor Novas forças Novas forças Pra lutar E vai curando Vai tirando mal A enfermidade Cai por terra Em nome de Jesus 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 Eu não aceito a doença Eu não aceito uma doença Aqui Minha doença E eu não aceito a doença Eu disse Sai, 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 sai No nome de Jesus Sai, sai, sai No nome de Jesus Sai, sai, sai No nome de Jesus Sai, sai, sai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Principal de potestades Nós não sentimos vocês aqui Em nome de Jesus Você agora E saia Libertação Cura Milagres Maravilhas Vai acontecer Você crê? Eu creio Que Jesus tudo pode Tudo mal Enfermidade, enfermidade Enfermidade Eu vou ter Deve sair Toda a força e quase potestades Ser derrubida agora Em nome de Jesus Sai, sai, sai 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 Em nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Ô Coisa Bua Glória a Deus